Sr. Presidente, Sr. Inspector-Geral de Finanças, então continuando o diálogo que iniciamos com a apresentação do nosso requerimento, eu desejo-lhe as maiores felicidades para as funções que iniciou muito recentemente, o dia 1 de fevereiro de 2021, e que enfim possa ter sucesso nessa tão nobre função que desempenha também para bem do país. Eu vou neste momento dar uma pequena resposta que também poderá ajudar a intervenção do Sr. Inspector-Geral, uma pequena resposta ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Gameiro, em momentos de pandemia, não me parece muito adequado que o Sr. venha dizer que este requerimento do PSD ou esta iniciativa do PSD veio cedo demais, não veio cedo demais, Sr. Deputado. Este requerimento do PSD em tempos de pandemia chega quando tem que chegar por força das circunstâncias que o país vive. E, portanto, nós não poderíamos deixar uma abordagem do tema do teletrabalho da função pública para o mês que vem, para março ou para abril, porque o tema já não faria sentido, certamente. E, portanto, o Sr. Deputado compreenderá que a urgência dos tempos é outra. E que, naturalmente, Sr. Inspector-Geral, esta urgência dos tempos, Bom, não se compadece, naturalmente, com alguma falta de informação que o Sr. venha a ter pelo facto de só ter assumido funções no dia 1 de Fevereiro, mas, naturalmente, com a ajuda dos subinspectores que o acompanham nesta reunião, poderá, certamente, esclarecer aqui algumas questões do grupo parlamentar do PSD. E, nesse sentido, eu pergunto-lhe, dessas 34 participações que referiu, portanto, de trabalhadores que apresentavam, de funcionários públicos que apresentavam os seus problemas, enfim, alguns trabalhadores fizeram-nos chegar a exposições de teletrabalho que lhes era negado, Outros de teletrabalho que não lhes era proposto, mesmo os serviços tendo condições para que essa prestação fosse realizada em teletrabalho, nós gostaríamos de dizer como é que está o desenvolvimento desses processos, ou seja, se já realizou algum processo inspectivo, se já foram concluídos e se foram concluídos em que é que resultou, em que sanções, o que é que se concluiu daí. Depois pergunto-lhe se o presidente que tem os recursos humanos e materiais também suficientes para um exercício cabal e eficaz desta função acrescida, enfim, que veio a adquirir por força, então, do decreto-lei de 15 de janeiro. Se tem os meios adequados para o exercício eficaz e rápido destas funções, de forma a que os trabalhadores funcionários públicos sintam que, da parte da Inspeção Geral de Finanças, está a haver o mesmo acompanhamento que, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho dá aos trabalhadores no privado. E depois também lhe pergunto se as despesas, como referi, enfim, que a senhora Ministra do Trabalho também a elas se referiu sobre os gastos com eletricidade e os gastos com internet, que se estão a ser pagas aos funcionários públicos e se nessas 34 participações que diz ter recebido dos trabalhadores, se elas, enfim, abordam estes temas do pagamento das despesas e em que setores é que tem havido mais complicações nesta prestação do teletrabalho. Senhor Inspector, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos possa dar. Obrigado. Obrigado.